Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é pra fazer a resenha do livro Uma Curva no Tempo. Esse livro foi escrito pela Dani Atkins e publicado aqui no Brasil pela editora Arqueiro. E o que me chamou a atenção desse livro, na verdade, foi a capa. Então, quando eu vi ele na livraria, coloquei o olho e pensei assim, bom, vou ler a sinopse só pra ter certeza que eu quero levar ele pra casa, né? Porque já pela capa, já sabia que eu ia acabar levando. E a sinopse me surpreendeu e eu decidi trazer ele. Então, como vocês estão vendo aí, a edição é super linda, super caprichada, parabéns aí, editor Arqueiro. A parte da frente é linda, a parte de trás é linda. E realmente me chamou muito a atenção, que ele diz assim, e se a vida lhe desse uma segunda chance? Então, isso ficou na minha cabeça. E quando eu li aqui, eu vi que era em Londres e eu adoro Londres, então eu falei, ah, vou comprar isso aí, não tenho o que discutir. O livro, ele tem 235 páginas no total. Ele é uma leitura super rápida. A escrita da autora é super leve, então você acaba aí, se você tem um tempinho mais pra ler, você vai devorar ele rapidinho. Eu demorei um pouco porque eu ficava intercalando entre ler, assistir um filme, assistir uma série, mas quem aí tá focado em leitura, isso aqui vai ser rapidinho. Bom, então vamos falar um pouquinho da história. Eu vou tentar aqui não dar nenhum spoiler significativo, porque o que aconteceu? Primeiro eu dei spoiler. Daí eu fui no Instagram de uma menina que tinha lido, e aí uma outra menina fez um comentário, assim, fui dar uma olhadinha por cima pra ver se tinha achado legal o livro e tudo mais, e de repente eu li um super spoiler, o spoiler do final, sabe? E você fica, o livro inteiro, caso você não saiba o final, você vai ficar, o quê? Você vai ficar, tipo, com aquela pergunta, o que que tá acontecendo? Quero desvendar isso. E eu já sabia. E eu fiquei muito indignada, muito mesmo, mas mesmo assim eu fui lá, li o livro, gostei, e agora eu vou contar aqui pra vocês. Então cuidado, hein, com esse pessoal que libera spoiler aí, sem avisar que tem spoiler, né? Detesto isso. Se você vai fazer spoiler, então avisa que tem spoiler já pra outra pessoa não ler. Bom, a história tira em torno da Rachel. A Rachel começa aqui o livro quando ela é adolescente, ela tem recém terminado o high school, o ensino médio, e aí ela e os amigos dela decidem ir jantar no restaurante pra fazer uma despedida, já que a partir dali cada um vai pra um canto, pra uma universidade diferente. E entre esses amigos que vão jantar, um deles é o melhor amigo dela, que é o Jimmy, a melhor amiga, que é a Sarah, e o namorado, o Matt. Além, claro, de outros amigos que foram juntos, mas eu não vou entrar muito em detalhe porque esses são os principais. E aí nessa noite acaba acontecendo um acidente, que eu também não vou falar o que que é, pra vocês pelo menos ficarem assim, curiosos, pra saber que acidente foi esse. E aí quando acontece esse acidente, o Jimmy acaba salvando a vida da Rachel, o Jimmy é o melhor amigo dela. Só que ele acaba falecendo. E aí termina a primeira, assim, parte, a introdução da história. E aí no livro se passam cinco anos, e a gente vê como é que vai estar a vida da Rachel depois desse acidente. A gente descobre então que a Rachel ficou um tempão no hospital, que ela acabou ficando com uma cicatriz no rosto, por causa do acidente, e que ela se culpa muito pela morte do melhor amigo, já que ele foi salvar ela. Ela fica pensando que ela que deveria estar no lugar dele, e que ela merecia ser infeliz. Acabou que a Rachel não foi pra faculdade, ela tem um emprego bem mais ou menos, ela mora em Londres, no apartamento também mais ou menos. Esqueci de falar, a Rachel, ela mora numa cidadezinha, que é perto de Londres, mas não é em Londres. Quando ela tinha os seus 18 anos, lá no início do livro. Depois, cinco anos depois, ela já tá morando em Londres. Só pra aí vocês se localizarem, né? Só que assim, além da Rachel ter todo esse problema sentimental e tudo, ela também sente muita dor de cabeça. E aí, a amiga dela, Sarah, vai se casar lá naquela cidade onde tudo aconteceu, onde o acidente aconteceu, e ela se vê obrigada a ir. Vai ser a primeira vez que todos os amigos vão se reencontrar depois do acidente, depois da morte do Jimmy. Então, assim, o namorado que ela tinha na época, o Matt, eles já logo terminaram, depois que aconteceu o acidente, ela não quis mais voltar com ele, e ela quis se isolar. O pai dela também descobriu que tinha câncer, logo depois, assim, tipo, ele ficou com câncer por causa dessa história toda, que ele voltou a fumar porque estava preocupado com ela e tudo mais. Então, assim, a vida dela virou do avesso e uma vida muito ruim, assim, muito triste. E daí, na noite em que eles se reencontram pro jantar pré-casamento, ela vai até o cemitério ver a sepultura do Jimmy e acaba caindo e batendo a cabeça. E aí, quando ela acorda no hospital, depois desse acidente no cemitério, a vida dela é outra. Como assim, Samanta? A vida dela é outra. Pois é. O pai dela não tem câncer, ela tá noiva do Matt, e, principal, o Jimmy tá vivo. Só que ela não se lembra dessa vida perfeita que ela tem. Ela só se lembra daquela vida super triste, com o pai doente, com o Jimmy morto, e ela fica se perguntando o que que tá acontecendo. Até nessa parte, quando ela acorda, o livro é um pouco engraçado, assim, eu dei umas risadinhas. Não sei se foi humor negro, acho que não, acho que foi a intenção da autora mesmo, tentar fazer a gente, sabe, sair um pouco desse, dessa agonia, porque a Rachel fica toda perdida, tadinha. O que que tá acontecendo? Como assim? Meu pai tá bem? O Jimmy tá vivo? Oi? Tô sonhando? Não tô? Ela fica confusa. Além de tudo isso, do pai tá bem, do Jimmy tá vivo, ela, nessa realidade nova, ela tem um emprego que ela sempre sonhou, que foi, ela se formou em jornalismo, ela trabalhava numa revista, então, ela ficava se questionando, assim, é, por que que eu não lembro de tanta coisa boa, e só lembro de ter vivido algo muito ruim? E aí a gente lembra um pouco também da história do efeito borboleta, né, que uma coisinha lá no passado, que aconteceu diferente, mudou o futuro de todo mundo do livro, no caso, da história, dos envolvidos. E aí a gente começa a pensar também, que se a gente tivesse uma segunda chance, o que que a gente faria, o que que a gente mudaria? E ela sai do hospital, ela começa a investigar tudo isso, porque, por exemplo, o que é muito estranho, é que ela se lembra de todo mundo, por exemplo, do pessoal do antigo trabalho dela, do pessoal do antigo prédio dela, tipo, dessa outra realidade, da realidade ruim, mas ninguém se lembra dela, é como se ela nunca tivesse existido para essas pessoas, e aí então ela fica muito perdida, e a gente também, eu como eu já sabia o final, não fiquei perdida, triste. Mas você aí, que não leu spoilers, vai ler o livro, vai ficar perdido, que é muito bom, porque a gente fica, né, naquela agonia, o que que tá acontecendo, como assim, será que é realidade alternativa, o que que é isso, o que que tá acontecendo, né? E aí claro, vão ter várias coisas, pra quem gosta de romance, super meloso e tudo mais, não é o tipo de livro, ele tem sim, umas partes mais melozinhas, que umas partes meio, hum, que foi onde eu fiquei com mais preguiça de ler, mas também é super rápido, depois passa, e fica de novo nesse mistério, do que que tá acontecendo, com a Rachel. E o final do livro, como eu já sabia, né, não me surpreendeu, mas eu acredito que, pra quem não sabe, aí vai se surpreender, é um final interessante, é um final pra se pensar, não é aquele tipo de livro, que você fechou, botou na praxoleira e deu, já esqueceu, ou não vai pensar sobre ele, não. É um livro que sim, te faz pensar, te faz refletir, depois do final, então, com certeza, vocês vão ficar aí martelando, toda a história e tudo, então, como eu falei, é um livro super rápido de ler, super gostoso, a escrita da autora é super legal, é uma história interessante, e diferente de muitas aí, que a gente já viu, não é tão clichê, tem coisas sim, que são bem fechezinhas, que você já imagina, o que que vai acontecer, a hora, o que que não vai acontecer, a personagem, a Rachel, você se identifica com ela, eu pelo menos me identifiquei, muitas partes, assim, dessa, principalmente, de querer saber, realmente, o que que tá acontecendo, mesmo que essa vida, que ela esteja vivendo, no momento, seja melhor do que a outra vida, eu seria igual, eu iria querer saber, porque, que ninguém me reconhece, reconhece as outras pessoas, e não lembro nada, dessa vida boa, então, com certeza, eu iria atrás, que nem ela foi, pra descobrir tudo isso, só que tem horas, que você dá vontade, de pegar a Rachel, e falar assim, Rachel querida, como você está enxergando isso, é muito óbvio, mas, isso é bom, né, num livro, você ter diversos sentimentos, porque você sente pena, você sente agonia, aí dá vontade de chacoalhar ela, e dá vontade de fazer o pessoal, tentar entender ela, mas, ou ela entender o pessoal, é uma confusão, mas é muito legal, muito bom, pra quem gosta de drama, romance, um pouquinho de mistério, indigo esse livro, não mistério tipo ficção científica, nem nada disso, né, mas mistério aí, voltado, não vou falar mais nada, porque eu tenho medo de falar spoiler, gente, sério mesmo, e uma coisa legal de dizer, pra vocês prestarem bastante atenção, e eu acho que vocês também vão gostar muito, das últimas, das últimas páginas, de como a autora, fez o fechamento desse livro, sabe, é muito legal, eu amei essa parte, eu acho que ela fez muito bem, muito incrível, mesmo assim, eu não tinha lido nada igual, é realmente muito diferente, essa maneira com que ela fechou o livro, muito bom, então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado da resenha, se vocês já leram esse livro, me contem aqui nos comentários, o que vocês acharam, se vocês ficaram curiosos, é isso, não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, comentar e compartilhar, muitos, muitos beijos, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!